Olá, meus amores, tudo bom? Olha só quem eu trouxe aqui hoje, minha irmã gêmea. Oi, gente. A Mari, gente, pra gravar vídeo. A Mari, ela é minha prima, tá? Ela não é minha irmã, mas é porque todo mundo fala que a gente é irmã, né, Mari? Uhum. Porque nós somos muito parecidas, então até se vocês estavam com saudade de me ver loira, ó, pode ver ela aqui, ó, loirinha. Gente, hoje eu fiz uma maquiagem nela, bem parecida com essa que eu estou usando aqui, que é uma opção mais básica de maquiagem, só que com mais cor, que eu estou amando cores agora. E eu trouxe ela aqui, super especial, pra gravar junto. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e é isso. Vamos lá, então! Então, amores, vamos iniciar pela limpeza da pele, né, como sempre. E hoje eu estou utilizando a espuma de limpeza da Daisy Peroso, que é ótima pra utilizar antes da maquiagem. Ela estava maquiada, então eu fiz toda a limpeza da pele com o demaquilante, e aí tirei todo o resíduo da maquiagem que ficou ainda na pele com essa espuminha. O tônico que eu vou utilizar hoje também é o da Daisy Peroso. Amo esse tônico, super indico pra vocês. Então eu passo por todo o rosto também. E o hidratante vai ser o da Ana Paula Marçal. Aplico do centro pras laterais do rosto. Principalmente nas regiões onde ela estava com a pele um pouquinho mais ressecada. E eu vou utilizar como primer, pra aumentar a durabilidade da maquiagem, o Booster da Bianchi. Aplico nas regiões mais centrais e espalho pras laterais também. A base que eu vou utilizar nela hoje vai ser a da Revlon. E eu comecei com esse tom, que é o tom 200 da Revlon. E vocês podem observar que ficou claro pra pele dela. Mas como eu sempre falo pra vocês, vocês podem estar misturando outra base junto. Que foi o que eu fiz. Misturei no próprio rosto um tomzinho mais escuro. E foi dando a tonalidade e deixando a cor da pele dela harmônica. Não se esquecendo também que nós temos depois o contorno. Que a gente pode estar ajustando toda essa questão. Então fica essa dica pra vocês. Sempre ir observando conforme a base for oxidando. Como tá ficando o aspecto da pele. E aí vocês podem estar ajustando com uma cor de base mais escura. Ou com um tom de corretivo. E olha só. Agora eu já tô fazendo a iluminação e a camuflagem abaixo dos olhos. E aí eu venho com esse outro tom mais escurinho de corretivo. E vou fazendo os contornos no rosto dela. Então eu vou aplicando em todas as regiões. Que eu quero dar mais profundidade. Que eu quero afinar um pouquinho. E vou dando o acabamento com a esponjinha. Minha esponjinha favorita. Que é a da Marissa Rade. E aí na parte das pálpebras. Eu só aplico uma esponjinha menor. Pra dar um acabamento. A selagem eu vou fazer com o pozinho da Payot. Esse pó 05. Que é o pó sem brilho. Vocês sabem né. Que ele é o meu favorito mesmo. É o que eu mais uso. Mais gosto de usar. Ele deixa a pele bem selada. E fica com aspecto muito bonito. Depois eu vim com o pozinho da MAC. E fui selando as demais regiões do rosto. Primeiro eu tirei o excesso do pó. Dessas regiões mais centrais. Baixo dos olhos e tudo mais. E aí na sequência eu vim com outro tonzinho. Pra selar os tons mais escuros. No caso os tons de contorno da pele. Que é esse que eu estou utilizando agora. Sempre lembra de você mudar o pincel. Pra você não acabar manchando as regiões de iluminação. De contorno. Não acabar apagando. Não evidenciando demais. Aí com esse produtinho aí. Da The Balm. Que é o Desert. Eu vou fazer mais. Vou deixar mais intenso a região dos contornos. E com esse blush. Bem iluminador. Da Ruby Rose. Maravilhoso. Eu vou aplicar então na região das bochechas dela. Como blush mesmo. Tá? Olha só que glow lindo que ele dá na pele. Aí na sequência eu vou aplicar o iluminador mesmo. Que é esse da Eudora. Que eu amo gente. Esse é um dos meus iluminadores favoritos. Então eu fiz uma pele bem iluminada. Porque o próprio blush já era bem iluminador. E é aquela coisa. Você vai fazendo. Você vai ajustando. Vai iluminando em alguns pontos. E aplico o Hydra Fix da Daisy Peroso em todo o rosto. Pra fixar bem todos esses produtos na pele. E tirar o aspecto de pele com bastante pó. Na sequência eu vou fazer a correção de sobrancelhas. E aí eu uso a minha pastinha. Que eu amo. Essa é da Colourpop. Eu até misturo as duas cores. Pra ficar no tom ideal pra ela. E aplico a máscara de sobrancelhas. Da Ana Paula Marçal. Nos pelinhos. Essa máscara de sobrancelhas. Tá sendo a minha favorita. Gente, eu até parei de usar a da Mike. Pra usar essa. Porque é maravilhosa. E eu aplico o corretivo em toda a pálpebra. Dando acabamento. Entre a sobrancelha. Fazendo aquele corte. E tiro as marcações das laterais. Depois eu gosto de selar um pouquinho. Os cantinhos ali da pálpebra. Pra não manchar a sombra. E hoje eu vou utilizar essa paletinha nova. Da Ruby Rose. Ai, tão linda essa paleta, gente. Depois todos os produtinhos que eu usar. Vão estar na descrição do vídeo. Ok? Essa paleta é super novidade da Ruby Rose. Então eu vou usar esse somzinho mais claro. Pra fazer o fundo. Da técnica, né? Da maquiagem. E depois com o pincelzinho menor. Eu pego o tom mais escuro de marrom. E vou aplicando na mesma direção. No mesmo sentido. Um pouquinho mais diagonal. Marcando o côncavo também. Pra deixar essa maquiagem com uma profundidade. E um pouco mais marcante também, né? Eu amei essas paletinhas. Porque elas já vêm com as cores super harmônicas. E até eu iria usar um pouquinho mais. Mas, quis fazer essa maquiagem bem usável, né? E bem parecida com a minha também. Que eu fiz essa mesma sequência de cores. Eu usei a mesma paleta. E aí, eu peguei esse tomzinho. Que é o tom cintilante da paleta. E apliquei na região dos olhos. Lembrando que eu apliquei esse tomzinho com o pincel molhado, tá? Porque eu acho que evidencia bastante o glow da sombra. A pigmentação. E com esse iluminador, eu peguei a parte mais clarinha. E apliquei no cantinho interno do olho. E também abaixo da sobrancelha. Apliquei no cantinho lacrimal. Um pouquinho embaixo. E aí, com o tomzinho marrom, eu apliquei rente aos cílios inferiores. Na verdade, eu tô usando um lápis daqui de Siberenice. Pra fazer a base do meu esfumado, da minha sombra. Então, eu aplico lápis, esfumo bem. E aí, só depois que eu já esfumei o lápis, é que eu venho com a sombra, tá? Eu tô utilizando a mesma sombra que eu usei por segundo na parte superior dos olhos. Olha que maquiagem linda. Aí, eu troquei a paleta. Esse tom aí é um tomzinho de marrom mais escuro, porque na outra não tinha. Intensifiquei o cantinho externo dessa maquiagem. Deixei ela um pouquinho mais alongada, um pouquinho mais marcante no cantinho externo. Ó, utilizando o tom iluminador da paletinha, pra iluminar abaixo da sobrancelha. E deixa tudo com um bom acabamento, bem esfumado. Agora, eu vou fazer um delineado esfumado com o delineador da Eudora. Então, eu aplico bem fininho, rente aos cílios. E depois eu esfumo. Eu amo esse delineador da Eudora, porque ele é bem pretinho e ele é bem fácil de esfumar. Ele também é bem resistente. Então, eu indico bastante pra vocês, ó. Então, primeiro eu apliquei bem fininho e depois eu venho com um pincelzinho mais fofinho, esfumando isso tudo. Aí, gente, eu peguei um pretinho dessa paletinha aí da Anastasia. E apliquei em cima do meu delineado esfumado. Pra que ele ficasse bem preto mesmo. E agora, eu tô utilizando esses cílios da Kiss. Maravilhoso, gente. Pra quem tem esses cílios, além dele ser confortável, ele tem um efeito muito natural. Vocês vão ver quando eu aplicar nos olhos dela. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra quem tem dificuldade de usar cílios, esses daqui eu indico muito. Da linha Lash Culture. E esse modelo em específico, ele é maravilhoso. Aí, eu aplico máscara de cílios inferiores. Sempre lembre-se de vocês juntarem os cílios natural com o postiço, tá? E aí, agora eu vou fazer um contorninho no lábio dela. Pra vir com o batom. Na verdade, eu vou usar o gloss nela. Pra ficar com a boquinha bem brilhosa. E vai ser esse da Ruby Rose. Que eu tô amando esses glosses da Ruby Rose. Então, eu quis deixar essa maquiagem toda harmônica. Boca, pele. Tudo nesses tons mais quentes, mais rosados, mais laranjinhas. E finalizo a maquiagem com a bruma da Daisy Peroso, novamente. Então, meus amores. Esse é o resultado da maquiagem. Foi aquela maquiagem mais leve, porém super chique, né? Super classu dessa maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado de eu trazer a minha prima e irmã aqui. Pra fazer o videozinho pra vocês. Um beijo, meus amores. E até o próximo. Tchau!